Além do prejuízo, o pânico, funcionários e o dono de um mercado contaram como foram os momentos de terror ontem à noite durante um roubo na zona norte da cidade. A polícia está analisando imagens de câmara de segurança para tentar chegar aos criminosos. O assalto aconteceu por volta das 9 horas da noite. O mercado estava quase fechando. Os criminosos renderam duas funcionárias que estavam indo para casa e entraram. O bandido, com camiseta azul e boné, aponta a arma para a cabeça de uma mulher. A outra câmera flagrou com parça, rendendo outras colaboradoras. Elas deitaram no chão. Ainda com medo, sem se identificar, uma vítima contou que eles ameaçaram atirar. Duas funcionárias estavam saindo para ir embora e eles colocaram essas duas funcionárias para dentro. Entraram, foram até o balcão, mandaram as operadoras de caixa agachar, ficar no chão e surpreenderam a menina do balcão. Aí eles chegaram nos caixas, pediram para a gente abrir os caixas e levaram dinheiro. Falaram que se a gente não abrisse, eles iam atirar e saíram. Eram dois rapazes. O supermercado fica na avenida Bento Amaral Monteiro, no Jardim Novo Horizonte. Os bandidos conseguiram levar dois mil reais do caixa. O proprietário ressaltou que o local nunca havia sido roubado. Não está fácil as coisas para o comércio. O país está passando por uma situação complicada. E você ainda passar por isso, funcionário não quer trabalhar, todo mundo com medo. É uma situação bem complicada mesmo. Agora a polícia está em busca de imagens de câmeras de segurança da avenida em que fica o supermercado. O objetivo é ter o flagrante do momento da fuga. A informação é que os homens fugiram em um veículo HB20. A polícia também não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas eles iniciaram uma linha de investigação. Parece que já tem algumas informações. E a gente espera que essas pessoas possam ser pagados pelos que elas cometeram. Porque a gente não pode deixar impune, deixar para lá. A gente tem que ver porque podia estar o mercado aberto com clientes lá dentro. E isso não é um problema só nosso. É um problema da comunidade também. O nosso problema financeiro a gente absorve com o tempo e tal. Mas realmente é uma situação bastante amedrontadora mesmo. Bastante violenta mesmo. A mulher que trabalha há nove anos como operadora de caixa está traumatizada. Foi assaltada pela segunda vez trabalhando. A gente que trabalha com dinheiro sabe que é complicado. Sim, sempre pode haver de ter assalto. Mas para acontecer, quando acontece, a gente é muito difícil. Para você continuar depois trabalhando, chega um certo horário, você vai ficar desconfiado e achando que vai poder acontecer aquilo novamente. Obrigado.